Observe novamente FGV Economia 2018, observe o mapa a seguir. Repare se você pegar esse mapa aqui, projeção de Robson Mowage, talvez. Aqui são as placas tectônicas, as grandes placas tectônicas que nós temos no planeta. Aqui são as principais, elas são subdivididas, tá? Então tem várias aqui que não tem condição de fazer, senão o mapa ficaria... Mapa não, porque é um desenho, porque não tem escala. O mapa tem que ter escala, cuidado com isso, aqui é apenas um desenho, uma representação. Então é o seguinte, intensidade do fenômeno, vai até menor para maior. Da cor branca menor até a cor mais escura aqui, talvez o marrom escuro, talvez maior. Repare o Brasil, o Brasil tá numa área que praticamente não tem nada. A África aqui, o maciço africano, a própria região da Sibéria, própria região aqui das planícies centrais, das pradarias centrais. Aqui o Planalto Labrador, praticamente não tem nada. A Groenlândia aqui, que o Sahara, né? Aí, à medida que você vai para o oeste, aqui no Brasil, o caso do oeste aqui, repare os Andes, repare as Serras Amadas do México, as rochosas. Repare aqui, esse arco todo que pega aqui com os Alpes, Apeninos, Cárpatos. Aí chega aqui na, chega aqui como, aqui onde nós estamos aqui, vai chegar como Montes Agos, Tauros. Aí chega aqui nessa região aqui como, como Himalaia, Tianxan, Pamir. Aqui o Japão, na chamada Círculo de Fogo do Pacífico. Isso aí está se referindo à atividade sísmica, tá? O Brasil está numa área intracratônica, ou seja, uma área de estabilidade geológica. O mapa reúne informações acerca da escassez hídrica, com predomínio nas parcelas meridionais, que são o sul das terras emersas. Meu amigo, o Brasil é um dos países que tem um dos maiores recursos hídricos do planeta, junto com o Canadá, os Estados Unidos, Rússia. Ah, não. Letra B. Do impacto antrópico com ocupações urbanas concentradas nas bordas continentais. Se assim eu fosse aqui Nova York, que é Boswell, Washington, Nova York, seria bem escuro, São Paulo, Buenos Aires. Então está falso. Letra C. Do desmatamento com maior ocorrência em áreas próximas à faixa equatorial. Também não. Desmatamento veremos aqui na Amazônia, veremos aqui em algumas áreas da África subsaariana. Letra D. Do perigo sísmico, correto? Sismos, abalos. Com maior suscetibilidade em áreas de limite de placas tectônicas. Correto. Então a letra D. Esse aqui é o mapa clássico de abalos sísmicos. Rola conosco, fião. Vamos devagar que essa pandemia vai acabar. Se não acabar a pandemia, acaba com nós. É nóis.